Música Mataram os 5 aqui, tem 3 aqui, tem 2 aqui, 1 aqui Mataram os 5 aqui, 5 Agora em Nova Cidade, 5 5 pessoas mortas 5 pessoas mortas aqui Faltando a falar sobre esse assunto da chacina É claro que está sendo muito falado aqui na capital amazonense Porque esses vídeos aí espalharam pelas redes sociais Esse vídeo é pós-chacina, quando os moradores entraram na residência Onde 5 pessoas foram mortas Tudo isso por conta do tráfico de drogas Volto a falar pra você, que é envolvido com esse tráfico de drogas Com essa maldita da droga Que, claro, faz muitas vítimas aqui em Manaus E em todo o Amazonas E o resultado? O jovem de 19 anos acabou sendo vítima De graça De graça Luiz Carlos Roque de Souza, de 19 anos Foi executado Também no meio de todas aquelas vítimas 5 pessoas Ele foi uma das 5 pessoas que acabou morrendo Lá no local Ele que era uma pessoa de bem Nós recebemos aqui informações no Facebook A audiência do programa da Mira é muito grande Pessoal dizendo que ele ajudava com as despesas de casa Vendendo trufas Ele que também era participante do programa Desbravadores Da igreja da Adventista do Sétimo Dia Infelizmente um jovem que tem a vida tirada precocemente Uma pessoa que estava desenvolvendo ainda Toda a sua vida 19 anos ali você está iniciando A sua vida adulta E infelizmente Ele foi morto dessa forma Uma forma trágica Uma execução que vitimou ali pessoas inocentes Ele não foi o único Que morreu de graça Outras pessoas também morreram Tudo por conta de um familiar Que era envolvido com o tráfico de drogas Tudo por conta de um familiar Que era envolvido com o crime de tráfico de drogas Meu diretor tem informações que chegou aqui No WhatsApp Um recado pra gente Isso é muito triste Luiz Isso que está acontecendo Meu Deus Aonde é que nós vamos chegar Eles não tem direito de ficar tirando a vida de ninguém Principalmente vida de pessoa inocente Meu Deus Até quando Isso aí é telespectador Isso aí é a população É o sentimento da população É uma mistura de raiva Uma mistura de tristeza Porque infelizmente A gente não pode mudar o quadro Nós não podemos mudar o que foi feito As informações Chegaram até nós É de que o mandante Desse crime Dessa suposta execução Que foi feita, claro Pelos soldados do tráfico É de que o traficante Conhecido apenas como Disseu Tenha sido o mandante desse crime Disseu pertencia a uma facção criminosa E acabou mudando de lado Para outra facção Como é ele Que coordena aquela área ali Ele ficou com medo De perder o controle E teve que mandar matar os camaradas Que não vieram Que não migraram para outra facção com ele Matou O traficante Matou ali Os camaradas que eram de outra facção E acabou matando outras pessoas inocentes É incrível, gente É incrível como isso está acontecendo Diariamente aqui em Manaus Em toda a Amazônia Mais um recado aqui no nosso WhatsApp Bom dia, Luiz Infelizmente essa família foi ceifada De forma cruel Acredito eu que por causa De um elemento envolvido com drogas A família inteira pagou com a vida Mas infelizmente existem famílias Que ficam coniventes Com o jovem Que é mula de traficante Vejo muito isso aqui no bairro Riacho 12 Isso acontece Em todo canto Onde tem tráfico Tem mulas Onde tem mulas Tem pessoas que são usuárias Onde tem pessoas que são usuárias Tem pessoa viciada Onde tem pessoas viciadas Tem pessoas que roubam Onde tem pessoas que roubam e são viciadas Tem pessoas que vão pagar com a vida Onde tem pessoas que pagam com a vida Tem familiares que morrem de graça Onde tem familiares que morrem de graça Acontece isso que aconteceu no bairro do Nova Cidade. Cinco pessoas foram mortas. E você vai saber agora o porquê. Sabe por quê? Por conta da maldita dessa droga que está circulando em toda Manaus. E a Secretaria de Segurança Pública, através do Departamento de Narcóticos, bateu o recorde histórico de apreensões de drogas aqui no Amazonas ao interceptar uma carga de 700. Eu disse 700 quilos de drogas foram apreendidas. Quem conta essa história é a Samara Maciel, aqui na tela do Namira. No ano todo, são 6,5 toneladas de entorpecentes apreendidas. Com essa grande quantidade, foi impossível não sentir o cheiro de maconha e cocaína no pátio do aeroclube. Surpreendeu. A gente tinha droga até no compartimento próximo ao bico da aeronave, próximo à hélice. A droga veio do município de Fonte Boa e, segundo a polícia, seria comercializada na capital amazonense ou é encaminhada para outros estados brasileiros. No momento da apreensão, o dono da aeronave e o piloto conseguiram fugir, mas já foram identificados e estão sendo procurados pela polícia. Nós vamos manter em sigilo para que as investigações tenham êxito. A gente precisa identificar todas as pessoas envolvidas, quem estava facilitando, quem dava apoio logístico aqui em Manaus e lá fora. Com a ação desta sexta-feira, o DENARC superou os números de 2017, quando foram apreendidas 6 toneladas de drogas. A essa é a Mara Maciel. Parabéns para o delegado Paulo Maviniê, que está à frente do departamento de narcóticos, que faz um belíssimo trabalho, batendo o recorde de apreensão. É claro que quando 700 quilos de drogas são apreendidos, com certeza ajuda o pai de família a respirar. Ajuda as pessoas de bem a respirar, porque são menos drogas que são comercializadas nas ruas de Manaus. Agora vem para cá comigo aqui, Daniel Barbosa. Você sabe que eu falei para você que uma grávida também foi vítima daquela chacina, né? Acabou ali sobrevivendo, foi levada até o SPA. E olha só, a Secretaria de Saúde mandou uma nota aqui para informar qual o estado de saúde que essa mulher se encontra no momento. A grávida ficou ferida na chacina, o nome dela é a Rosilana de Jesus Roque, de 34 anos. Realizou no domingo uma craniotomia em um hospital da rede estadual e às 22h31 deu à luz a criança por parto cesariana. É claro, a moça tinha que, de alguma forma, retirar a criança. O bebê é do sexo feminino e está em uma maternidade da capital. A paciente ainda se encontra sedada em um leito da unidade de terapia intensiva. A recém-nascida está estável em uma unidade semi-intensiva. Essa é a boa notícia. A criança sobreviveu, a mãe ainda tem chance de sobreviver, está na UTI. Mas é claro, a gente vai torcer para que ela consiga sair de lá bem de saúde e possa criar a sua filha de uma maneira que a gente espera que seja saudável. Está certo? Agora vem cá comigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda falando sobre tráfico de drogas, ainda falando sobre vício, Davi Oliveira Marinho, de 22 anos, foi preso justamente por comercializar drogas no Beco Belmiro Costa, no São Raimundo. Esse aí sobreviveu. Esse o capeta ainda não teve oportunidade de abraçar. Isso aconteceu lá na Zoloeste. A ação foi realizada pelos policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária, a nossa querida Cicom. E isso tudo aconteceu após uma denúncia. O outro suspeito, que estava com Davi, conseguiu fugir após a abordagem policial. Com ele, foi apreendida 43 trouxinhas de drogas e a quantia de R$ 146. Miseráveis como ele, acabam vivos. Inocentes, como os que estavam em Nova Cidade, acabam mortos. Que situação. Olha aí. 19 anos morto. O traficantezinho de 22 anos, vivo. É esse o resultado. É isso que acontece com o mundo do crime. Infelizmente. A assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas nos enviou um quantitativo falando sobre esse balanço de drogas apreendidas. Você confere aí na tela do Namira. Em 2017, que foi onde foi registrado o maior número de drogas apreendidas, deu 16,4 toneladas no fim do ano. No ano todo. Em 2018, houve uma diminuição que ficou por 14,2 toneladas. Em 2019, 2019 de janeiro a outubro, 8,3 toneladas. Minha gente, isso, isso até outubro, né? Imagine até o final do ano. Ainda não foi colocada a quantidade de manacapuru, que foi quase 2 toneladas. Ainda não foi colocada essa do avião. Então imagine, em 2019 nós podemos fechar o ano com o maior quantitativo de drogas apreendidas. Isso é bom, isso é bom, mas a gente tem que melhorar na segurança da população como um todo. Porque a gente sabe que quando tem muita droga apreendida, os traficantes vão atrás de pessoas inocentes também, justamente porque vão cobrar os viciados, e os viciados não têm dinheiro para pagar, e eles vão fazer o quê? Vão assaltar a população de bem aqui no Amazonas. Né? Que situação. Policiais da ROCAM prenderam infratores por tráfico de drogas. Isso é daqui a pouco, não é, meu diretor? Pois é. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse caso da ROCAM, que acabaram prendendo infratores por tráfico de drogas e posse ilegal de arma, lá na zona oeste de Manaus. No próximo bloco também, a gente vai continuar falando sobre esse assunto que comoveu toda a cidade de Manaus e todo o Amazonas. Cinco pessoas foram mortas em uma chacina lá no bairro de Nova Cidade, amando de um traficante. Uma das pessoas, esse jovem de 19 anos de idade. Eu volto já já, não sai daí não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí